Diários de trenzinhos, vou gravar o Mega agora, vídeo oficial meu aqui Tô vindo aqui, o Mega Tá lá na frente Credo! Toma, toma o que é Jogo o Mega, bolo Vou gravar ele aqui Que é isso? Lá na frente Ficou Vamos lá, passeio Olha ele, olha Vai escoberto, parece Caixa pro mundo, porra O Gustavo da VS Pula de cima do O Pula de cima do O Pula de cima do O A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, povo! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, tropa! Juntos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, papai? Tropa, eu não vou mostrar meu rosto ainda não? Mas aí é um conteúdo aí pra vocês Vamos juntos Ele vai dar a volta aqui, rapaziada Esperem que eu botei isso, viu? Eu vou ficar aqui em frente Esperando ele dar a volta Vou dar uma pausa Rapaziada Tá virando Trio Megatriz Só diversão em duas e dupla Tudo solteiro de uma limpa Tudo que a leva, uma lá pra casa Eu tô pro irmão, pode parte O nosso lance já era Sentir uma erra, nem lembrar o nome dela A minha vida agora virou uma festa Mas é mentira, mentira, mentira Porque eu não sou, todo dia me liga Quer ver na minha cama, quer ver no gostoso Quer ver na minha boca, tem água no seu corpo Quero beber, me aceitar de novo Sair da sua vida, sair da sua cama E eu já tô de boa, mas o meu nome não saiu da sua boca Eu saí da sua vida, saí da sua cama E eu já tô de boa, mas o meu nome não saiu da sua boca Ele não saiu da sua boca Falou rapaziada, espero que você goste desse conteúdo daí Vou ver se eu trago mais vídeo assim Esquece, vai seguir o meu... Esquece, falou rapaziada